A Cabeça da Antena E a gente já está vendo que o caminho Não é nada desse por aí Mas a gente encerrou falando Sobre essa questão de que É Jesus morreu E o sacrifício já está feito Para todos Independente como é que é Aí para ajudar a gente Retomar essa questão Tem uma pergunta de telespectador Que é assim, duas pessoas Elas são pessoas ótimas Tem uma vida maravilhosa, uma vida de bem Elas não conheceram Jesus Nunca ouviram falar de Jesus E morrem E temos também um canalha Um cara que pintou e bordou Só fez o mal, etc Mas nunca ouviu falar de Jesus E ele morre E aí? Ambas estão coordenadas As escrituras dizem claramente Que não é por aquilo que o homem faça Ou deixa de fazer Isaías diz que A nossa justiça não passa de trapos de imundice Não há nada no homem Que possa alegrar Ou justificar a Deus O homem está sobre a condenação do pecado E a condenação do pecado Segundo as escrituras O salário do pecado É a morte Somente Cristo Somente Cristo E essa é a beleza do evangelho Cristo que é capaz de entrar Na vida do pai de família Que vive uma vida aparentemente ilibada Ética, honesta E transformá-lo Mas é também capaz de entrar na vida Do pior bandido Do mais inescrupuloso indivíduo que seja E ao mesmo tempo justificá-lo Pela sua misericórdia e por sua graça E colocá-los na comunidade da fé Onde ambos passam a se chamar de irmãos Pelo fato inequívoco E inquestionável Inexorável Desta bendita graça Que somente por ela É capaz de que o homem seja salvo É interessante, Celeste Que a gente tem uma visão muito deturpada Cerca da bondade do homem A grande questão é que Para se ter a vida eterna Deus estabeleceu um princípio Que é o princípio da perfeição Você tem que ser parecido com Deus No sentido de ter uma moral Semelhante à moral de Deus Essa é a exigência divina Quando a lei resume Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo quase mesmo Fica claro que o ser humano Não consegue amar a Deus sobre todas as coisas E muito menos ao próximo Ele sempre coloca ele em primeiro lugar Ele em primeiro lugar E se tiver alguma oportunidade Algum tempo Ele oferece alguma coisa Para o seu próximo Então O ser humano por si só Ele é mal A natureza do homem É uma natureza pecaminosa Nós estávamos em Adão Quando Adão fez a escolha De achar que poderia ser feliz De viver bem Longe do Criador Paulo diz que todos os pecados Então toda a raça humana Tem uma dívida com o Criador Não existe ninguém que Ah, mas o cara é bonzinho A gente não conhece o coração Porque todo pecado Não é pecado só naquilo que nós fazemos Naquilo que nós pensamos Nas nossas omissões A raça humana tem motivações Que são equivocadas Às vezes as pessoas praticam o bem Mas esse bem não visa a glória do Criador Portanto, quando nós olhamos Para o sacrifício do Antigo Testamento Era uma forma pedagógica De Deus mostrar a situação da humanidade Gente dele Deus exige perfeição O homem não consegue ser perfeito Deus estabelece através da religião Do sacrifício ali Do judaísmo Que animais sejam oferecidos Para que o homem possa Através daquela pedagogia divina Daquela didática Olhar para o animal Transferir a sua culpa para o animal Afim de que o derramamento Do sangue daquele animal Pudesse cobrir o pecado do homem Aquilo ali era uma forma De Deus demonstrar Que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Que o ser humano Ele não consegue atender A necessidade Ou melhor Não consegue atender A expectativa Ou a exigência Melhor dizendo De Deus Em ser perfeito Apontava para o único Que conseguiu fazer Aquilo que Deus exigia Que é Jesus Jesus foi um ser humano Perfeito E por isso ele se tornou Sacrifício perfeito Portanto, quando nós olhamos Para o homem Seja ele bom Moralmente falando Comparando com O restante da humanidade E para o outro ruim Todos eles estão De marcha de condenação É claro que eu acredito Aqui particularmente Que existem graus De sofrimento Sim Porém, o homem Ah, o índio Nunca ouviu falar de Jesus Eu não posso acreditar Que ele morrer Sem ouvir falar de Jesus Isso dá para ele O direito de ser salvo Porque a ignorância Seria um outro meio De salvação Aí que está Mas aí a gente entra Em alguma coisa Mas aí a gente entra No seguinte Que a nossa justiça É trapo de imundície Então, se você E quando você se converte A Bíblia diz Que ele te dá O dom gratuito Da salvação Mas ele te torna Justiça dele Nós somos feitos Justiça de Deus Então, você tem Uma mudança completa Do que é a justiça Do homem Que é completamente Diferente da justiça Do homem Da justiça de Deus Então, quando essas duas Pessoas morrem Desculpa, elas morrem Eu não sei Sinceramente Eu não sei O que acontece Nesse meio de caminho Eu tenho ouvido relatos Nós tivemos dois missionários Do Egito Em que Jesus Tem aparecido Aos muçulmanos As pessoas não têm ido Jesus tem aparecido A elas Então, eu não sei Nesse caminho Para dizer Que aquele que nunca Ouviu do evangelho Eu creio Numa justiça Muito diferente da nossa E que ela não é Contrária à palavra Então, eu creio Que Deus pode se revelar Sim Que a salvação Pode vir Sim, essas pessoas Que nunca ouviram Porque o coração Do Senhor E eu não tenho Deus como um Papai Noel Não Mas eu tenho Deus Com uma graça Muito maior Do que a minha Inteligência A minha capacidade Consegue alcançar Entendo Então, no momento Em que ele morreu Eu creio Quantos relatos Das pessoas se converterem Num momento Eu não sei Mas uma coisa Outra coisa Outra coisa Sim A questão é o seguinte Veja bem Assim, Deus Há relatos em relação Aos muçulmanos De que Cristo Se revela Estes em sonhos Vivos Todavia Todavia Todos esses Apontam para o fato De que o cara Precisa do evangelho Sim, eu estou dizendo Que não é A gente precisa entender O seguinte Deus determinou É uma ordem divina É um decreto divino Que é através do evangelho Que o homem é salvo A revelação Cristo pode se revelar Ou se mostrar Em sonho Ou em visão A quem quer que seja Ele é o senhor Ele faz o que quer Mas as escrituras Nos mostram E Deus não vai ferir A sua palavra Ou a gente crê Que a bíblia É única e exclusivamente A palavra de Deus E nossa exclusiva Regra de fé As escrituras nos mostram Que tudo aponta Pro evangelho Aí você fala Em relação aos índios Romanos capítulo 1 Diz que os homens São indesculpáveis Os céus manifestam A glória de Deus O firmamento Anuncia a obra De suas mãos E apontam pro homem A existência De um criador Além disso As escrituras dizem Que existe dentro do homem A voz da consciência O indivíduo sabe Que aquilo que ele está fazendo É errado Então há necessidade De que o evangelho Seja pregado Então assim Eu creio Você já lê o livro Do fator Neuquisedeque? Se eu discordo dele Por quê? Vou te dizer Porque eu conheço O autor pessoalmente A questão do fator Neuquisedeque Deixa eu te explicar Só o que ele diz Ele acredita Ele prega Que a revelação natural Pode salvar o homem Em deprimento da revelação específica Isso não é bíblico A revelação natural Não produz E não proporciona Salvação ao homem A revelação específica Sim E a revelação específica Ela é dada através Da exposição do evangelho Então vamos às escrituras Como então que a natureza A criação manifesta A glória de Deus Manifesta a glória de Deus Através da famosura Da beleza Mas como isso vai Contender a salvação Mas ela não é salvífica Ela aponta para Cristo Como ele disse Tudo tem que apontar para Cristo Agora não Aquele texto de atos Eu estava lendo Mas eu não estava entendendo Alguém precisava Que isso fosse explicado A exposição das escrituras A exposição do evangelho É que precisa ser feita Nós não podemos Minimizar isso Esse papel De que a igreja tem Dispor o evangelho O Dom Richardson Ele Eu conheço pessoalmente Então assim Eu discordo Em parte do que ele fala A revelação A salvação Não vai se dar Em hipótese Alguma Pela revelação natural O que as escrituras Nos dizem É que a revelação Se dá Através de uma revelação Específica E a revelação específica É a pregação do evangelho Então o cara está lá E eu estou dizendo isso Porque eu viajo E emprego em muitos lugares Do Brasil E até mesmo fora Então assim O cara está lá Nos Emirados Árabes Ou na China Ou seja lá o que for E ele sonhou Deus soberanamente Ele faz o que quer Mas vai apontar Para a necessidade De que ele ouça o evangelho Porque se ele não ouviu O evangelho E não entendeu O seu estado Como ele disse De depravação total O homem é mau Não existe nada De bom no homem Não existe nada No ser humano Toda a bondade do homem É graça de Deus E aí eu queria Eu queria tentar retomar Com vocês essa questão Porque ok A salvação Ela vem Pelo conhecimento Do evangelho Pela aceitação Do sacrifício De Jesus Ele já fez O sacrifício Por nós Mas e agora Quer dizer Porque muitas vezes A gente vai Eu aceitei a Jesus E agora Como é que eu vou Tocar a minha vida Como que essa relação Da vida Do dia a dia A relação com as outras pessoas Que eu possa Me manter Puro Me manter A salvação A gente não perde Mas como é que a gente Vai dar continuidade Agora A essa vida A partir do momento Que eu conheço A Deus Como é que a gente vive Obedecer É melhor Do que Sacrificar Logo depois do intervalo Eu vou dar a paradinha E volto com vocês Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim